Noventa e sete news O caso da questão é justamente este objeto. Esta foi a bomba arrancada da propriedade do empresário Antônio Abrantes, que tem sua fazenda e sua plantação de mangas no município de Malhada de Pedras. E quem vai passar tudo pra gente em relação ao que aconteceu na manhã desta quinta-feira em Malhada de Pedras é um dos líderes desse movimento. Vamos falar aqui com o senhor Erasmo. O Erasmo passa pros internautas do noventa e sete news o que aconteceu na manhã de hoje em Malhada de Pedras. O que a gente pediu pra eles, que a gente pediu ontem na rádio, fez um apelo pra soltar, pra ele vir tirar a bomba. Ele não tirou a bomba, a população se revoltou, fez a manifestação e foi lá e soltou a bomba. Eu peço pra ele, seu mano, seu mano, ele tem, ele tem, nesse momento tá sendo liberado meus amigos aqui. É isso aí. Mas ele tem que ser humano, a pessoa tem que ser humano. Isso aqui, isso aqui na enchente, ele pode deixar arrigar as mangas dele, mas ele tem que ser humano. Eu acho que ele tem um apelido tão exoalto, eu acho que o olho dele tem que crescer, mas é a mente dele, pra ele poder, ele tá tendo mais amor. Os pés de manga de que a própria população de Malhada de Pedras. Quantas pessoas participaram desse manifesto hoje em Erasmo? Quase 800 pessoas, quase 800 pessoas. A gente tem DVD gravado, tem tudo gravado, 80 celulares gravou lá hoje, a população de Malhada de Pedras, tá toda parabéns, a polícia militar foi lá, deu a cobertura geral. A gente pede o que? A gente pede o que? Pra ele ser humano. Deixa encher, na hora que chover, ele vai, bota o mangote dele, quantos mangotes quiser. Ele tava puxando a água que tá chegando aí na barragem de Caculé? Antes da água chegar, o prefeito lutou pra soltar, o prefeito foi lutar pra deixar a água chegar, antes da água chegar, ele tava abrindo córregos, ele abriu uma bacia pra água. Chegando, pode ir lá, Brumado, Brumado, qualquer região, pode ir lá, vocês do site, pode ir lá em Malhada de Pedras, que eu mostro pra você, procura por canto, que eu vou mostrar lá. Você vê a cratera que ele abriu pra fazer esse tamanho, pra mim isso é a ignorância dele. Isso a pessoa tem que ser humano, isso aí não é briga, ninguém quer brigar, ninguém quer bater ninguém, tem que ser humano, ele tem que ser humano. Depois que chover, ele bota os mangotes dele, mas ele tá tendo mais amor aos pés de manga dele, de que a população em Malhada de Pedras, carente, que sofre tanto com essa seca em Malhada de Pedras. É isso que eu tenho a falar, não tenho nada contra ele, mas contra as atitudes dele eu tenho a falar, entendeu? Ele é uma pessoa inteligente, trabalhador, mas ele tá deixando a desejar, porque em Malhada de Pedras tá sofrendo. Isso aqui, o que ele tá puxando aqui em 10, ele tá puxando em 10 horas, a embasa puxa em 10 horas, ele em 5 horas puxa quem a embasa puxa. Esse mangote tá mais que a população em Malhada de Pedras. Cadê você, Tonho? Você tem que ser humano, rapaz. Você não reside, não tem a plantação em Malhada de Pedras. Seja humano, rapaz. Vamos ser humanos. Nós somos filhos de Malhada de Pedras e exigimos respeito, assim como nós tratamos você com respeito também. Essas são minhas palavras. Eu não quero me aparecer, não quero me engrandecer, eu quero ser isso aqui. São as palavras que os povos de Malhada de Pedras tá passando. Nós estamos sofrendo. Vai lá na minha caixa hoje, gente, por Deus do céu, como Jesus tá no céu, não tem um palmo de água. O que tinha, as vizinhas tomando banho na minha casa. Chega lá e faz. Se não tiver vizinha tomando banho na minha casa, pode me levar preso se eu tiver mentindo, eu tiver que aparecer ou querendo demonstrar que você não é. A população não suporta mais sofrer com a escassez de água no município, né? Não suporta mais. Era pra nós estar cuidando da nossa obrigação, nós estar aqui. Pra que isso? Nós pedimos ontem, apelamos pra ele tirar a bomba. O que custava eu tirar a bomba? Ele esperou manifestar pra tirar, mas Deus tá com nós. E como eu pedi ontem, Deus ia estar com nós lá e Deus tava com nós, como tá até agora. Eu peço a Deus pra ele abrir a mente dele, pra ele ser uma pessoa do bem. Não é que ele é do mal, que ele seja do bem, pra não pensar em os bens materiais. E sim, ele pensar em coração de Malhada de Pedras, em criança, em jovem, entendeu? As escolas vai parar, a Secretaria de Educação, e falou em entrevista hoje, ia parar. Em quatro dias tem que parar. Tá? Então, Tom, abre seu olho, meu amigo. Seu olho só tem... você é um zoião? Então, meu filho, abre sua mente. Nós somos filhos de Malhada de Pedras, exigimos respeito. Nós tratamos você com respeito. Agora, respeita Malhadense, que Malhadense tem sangue no olho pra lutar por seus direitos. É isso que vem as palavras. Muito bem, é o 97 News, sempre lado a lado com a informação, cobrindo a movimentação em Malhada de Pedras, a manifestação da população que veio parar na 20ª Coordenadoria de Polícia, aqui em Brumado. Insuportável. Madeireira Real 97 News